Aqui estão, pessoal, os prêmios das purpuratas, as lelhas purpuratas. Essa planta é minha, ganhando um troféuzinho também, e é muito bonito o troféu. Aqui, ó, o Matheus ganhou como a roxo bispo, ganhou como a rubra, papo a troféu, hein, Matheus? Aqui, eu acho que é um conjunto floral aqui de purpurata, eu não consigo achar o chá, o chá é uma ardosa, mas de quem é que ela é, eu não consigo achar. Aqui tem mais uma purpurata, uma branceliana, eu acho, um vinho aqui, um destaque especial pra essa plantinha aqui, a melhor purpurata, pessoal, aqui, ó, tem, antes da melhor purpurata tem essa alba, e essa carne aqui também, né, a melhor purpurata que veio pra essa, colocaram aqui como estriata, tá, do Matheus também, ganhou como a melhor purpurata da exposição aqui, tá, tem também aqui uma lélia espécie, aqui, aqui uma outra plantinha, deixa eu ver o que mais faltou, aqui tá ok, agora vamos pra cá, pros demais, demais troféus aqui, né, alguns destaques, três, cinco, seis, agora essa plantinha aí, ó, essa planta aqui da Yuki, essa é tua, Yuki? Essa gôngora não é da Dinha? Não, é da Dinha, a nossa é lá do outro lado, olha esse pafio aí, aqui, ó, como a melhor aeridiní, uma plantinha bem especial aqui, bem rara, pra Nova Hamburgo aqui, né, então, Nova Hamburgo eu acho que teve dois troféus, teve um de purpurata com a minha planta e esse de aeridiní com a da Yuki, melhor micro-orquídea, os tendrógeno aqui também, bem bacana, os tendrógeno, o resto, cataceto, líbido mini, líbido mid, destaque produtor, destaque associado, não, não é destaque associado, é, falhanopsis standard, melhor Lely Ni, melhor homocídio Ni, celoginí, celoginí, destaque especial, melhor maxilarini, maxilarini, destaque especial, sigopetalini, líbido standard, simbidini, ver se pega de pertinho a flor aqui, pra nós ver como ela é, ali, essa aqui é da Yuki também, como destaque produtor, uma gôngora, tamanho das hastes, duas hastes, ali, o destaque produtor, e esse aqui, destaque especial também, e esse aqui, como conjunto floral, essa planta aqui, bem florida, Então tá, pessoal, esse aí, é o pódio, da exposição estadual, em comemoração aos 70 anos do NUMO, do Núcleo Montenegrino de Orquidófilos, então, tá aí, uma passada bem rápida, o pessoal aí, olhando as plantas também, fica o convite aí, valeu, grande abraço. Obrigado.